Sejam bem-vindos ao programa que, ao contrário do STF, nunca liberou a maconha, mas nunca prendeu maconheiro também. Falando nesse assunto, temos aqui dois mestres pra comentar esse assunto. Datena Gordão e Lobão! Pô, brother! Sou completamente contra a liberação da erva danada, né? O único exercício que o jovem playboy da Zona Sul faz é andar até a boca pra comprar um baseado, né? Se ele puder pedir maconha pelo aplicativo, não vai ter mais o que fazer atividade física, moro? E essa galera tem mais o que se ferrar, tá ligado? Eu tomei muito tapa na orelha, por tá fumando uma perninha de grilo. Não quero facilitar a vida de ninguém que fuma maconha e come caviar. Quem quer liberar maconha são os iluministas, né? Os humanoides, reptilianos, né? A única coisa que eu posso dizer, fumei por muito tempo e garanto que a maconha não faz mal pro cérebro, né? E outra coisa, eu sou mesmo um gênio. Só coloquei a cueca aqui por cima da calça, mas vai lá, Datena. Foi um erro meu, um rinho crasso. Você tá de brincadeira comigo, né, velho? Você tá de brincadeira, tá de palhaçada comigo, não? Quer liberar alguma coisa? Libera a tarraqueta, velho. Maconha faz mal, ô caramba. Olha a cara do Daniel. Olá. O cara fumou tanta maconha que esqueceu que não pode passar... É o Presto Barba na sobrancelha, velho. Ele faz a barba daqui pra cá, tira a sobrancelha. Ó o boquinha de fuzil, tá rindo por quê, ó? Essa boquinha de tanto chupar o cigarrinho do capeta, velho. Tem profissional que não pode fumar maconha. Imagina, imagina o proctologista maconheiro. O cara vai e esquece o dedo na sua toma. Concorda comigo, Sambio, não? É só no seu, hein, velho. É, boa. É, 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 é. É, 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 liberar maconha vai ter que aumentar a cesta básica também, boa. Larica de maconheiro come mais que um borgado na Disney. Começaram liberando aí o filme da Barbie. Agora vai liberar maconha. Depois vai vir o craque. Vocês têm que ficar de olho aí na juventude que vão liberar aí do Olifãs da Joelma do Calypso. Aí vai afundar tudo. É só no nosso, velho. Vai, Emílio. Uma salva de palmas. O negócio da Barbie. Tá bom hoje. Hoje tá bom. É que ele não veio. Tá animado o negócio. É.